Música Quer te dizer mil na quebra as bandida quer ir além Quer forgar de esportejo e de roneteira também Vagabundo cabuloso com os cordão no pescoço A carteira tá um cardum e só com os peixes no bolso Zé Borba falou, não puxou fundamento Antes criticou, hoje eu só lamento Para azajada na R1, nós tá cortando o vento de 300C Na pista lacrado, você não pode ver Os moleque é bolado, saca de galo e age seco Os menino tá farto, os menino tá farto E nas antigas de bode bolado, Zé Borba tá ligado Os moleque derretem, chama no grau de moto ou de bike Se liga nos trajes, até de mobilete O show da segunda jogou pra terceira No pico da ladeira, nós põe pra cochilar Mulher segura, não chela Que aqui nós não ramela Tendo o dom de tocar O show do show da segunda jogou pra terceira No pico da ladeira, nós põe pra cochilar Mulher segura, não chela Que aqui nós não ramela Tendo o dom de tocar Quero te dizer mil na quebra, as bandida quer ir além Quer forgar de esportejo e de roneteira também Vagabundo, cabuloso, com os cordão no pescoço A carteira tá um cardum e só com os peixes no bolso O Zé Borba falou, não puxou fundamento Antes criticou, hoje eu só lamento Para azajada na R1, nós tá cortando o vento De 300C, na pista lacrado Você não pode ver, os moleque é bolado Saca de galo e age seco Os menino tá farto Os menino tá farto E nas antigas é de bode bolado Zé Borba tá ligado Os moleque derretem Chama no grau de moto ou de bike Se liga nos trajes Até de mobilete Puxou da segunda, jogou pra terceira No pico da ladeira Nós foi pra cochilar Mulher, segura, não chela Que aqui nós não ramela Tendo o dom de tocar Puxou da segunda, jogou pra terceira No pico da ladeira Nós foi pra cochilar Mulher, segura, não chela Que aqui nós não ramela Tendo o dom de tocar Tendo o dom de tocar